Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime, só moleque bom Camisa de time, cabelinho na régua Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime 3, 2, 1, oque, tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura, ele tá rindo Homem, hipê, hopper Tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, ele tá rindo Homem, hipê, hopper Uou, 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 uou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Me está em 3, 2, 1 Anda por onda, mas você ficou na sombra Anda, pois manda cantar, mostra do piratas Andar na prancha nessa feita Hoje busque escopeta, pois eu tirei de letra Com essa não me contem barba negra Rimado publicado anal, rimado no instrumental Por isso que esse cara não vai ver o sol Entende que na verdade não é uma barba negra Uma braga tá derrubando, tem galeão espanhol Galeão espanhol, isso é raro Você não entende, mano, que meu talento é caro É caro que no mar de monstro, você morre a nada Quem vive na sombra, o ADM, virou Chikamaru Aí, você não entende, você tem o nó Eu sou um brilho, eu sou o sol Geral brilha ao meu redor Aí, você não entende, mano É energia, eu rimo de que são e forro E é sem pederastia Tudo bem, mas eu tenho a senha Eu tenho o passo hoje Não só sorrei, pois fica calça da sua morte Você percebeu? O que eu fiz, não? Irmão, porque manda capir em toda uma constelação Salva o game, mano, mas é tarde Eu peguei o seu P2, escreveu o controle E pisei no memory card Aí, acabou de conhecer, tudo é isso Quando eu tiver no like, eu exercito o compromisso Beleza, meu homem viu Eu não quero ser improvisado Se liga agora, basta que você ficou de lado Me falei PS2, mas a resposta tá dado Porque ADM do jogo já foi platinado Não fui platinado, mano, eu tô aqui nessa street Eu sou tão original igual o jogo do FIFA Street Você não entendeu Seu talento ainda tá verde É Ronaldinho, FIFA Street De branco até na parede Mas o padrão é FIFA Pra rimar pra esses fiéis Pra mostrar que o ADM tá aí embaixo dos meus pés Então, entende, pode falar Não adianta você vir com o time pronto Jogador sem turbinar Não é turbinar, eu sempre sigo e a minha diretriz É claro que eu tô abaixo do solo Eu sou pouco mais raiz Aí, você não entende, mano Era do árvore, sempre vai ser raiz E o dia se torna árvore Mas eu que sou plata, isso eu garanto Quando a cara é uma plata E eu já fiquei raiz do espírito santo Entende, o que eu garanto Rapidamente rebota em síntese Mas você vai se morrer por uma foto com síntese Não vou morrer por uma foto com síntese Tá ligado que o seu freestyle, mano, não é bonito Você pode vir com a plantação Sou faixa de atrito Faço a plantação, eu sou a oitava praga do Egito Esse pique, nem vou pedir para ele Para o primeiro round Vou deixar esse grito que foi, sou bonito Mas aí, quem curtiu a chica dele Me bombou esse barulho Diferentemente que acha que quem levou esse round E foi mandar carulho, faz barulho É isso, o azar, a DM Tudo que vai Tudo que vai Menos a morena, né, velho Você ficou três dias sem falar com ela Ela bombou o outro, se fudeu Cuidado a atenção, dá um bom dia É isso, tá ligado, velho É isso, é isso, não fiz mais nada É isso, é o dinheiro de povo Libro, protunha, tudo que vai Cabeça na arque, cordão, cabejado, cabelo, na régua e tênis de mil Mace carrozinho! Mace carrozinho! Cabeça na arque, cordão, cabejado, cabelo, na régua e tênis de mil Mace carrozinho! Ei! Mace carrozinho! Vem no ovo! 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 Preparo em 3, 2, 1... Riva! Agora a banda carua é certo que você vai perder Tá batendo de frente, a minha sigla é ADM Uh! Só que cê perde, tá ligado que você é nerd O meu flow é contagiante, infectando até com proverte Uh! Feijão no passinho do meu falubil Sabe que é a DM, porra, cai assim com a flow hostil Me respeita, liga pra mim, pergunta, posso fazer trio Quem sabe eu deixo ou te colo num fit de mil Fit de trio, mas cê nunca teve um pênis de mil Eu fui ligar pra você, liguei pro seu diva, liga, seu carinho Uh! Tá de currículo no fundo, sabe qual a diferença ele quer Para de sigla, joga e desgera, lhe falando em qual está o C.E. Uh! 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 MADAKARU MADAKARU Rapá, deu um negócio meio estranho A galera não gritou terceiro, então fica difícil Mas... No certo foi isso Mão pra cima pra quem a gente deu o MADAKARU Mão pra cima o MADAKARU Baixa Mão pra cima a DM Aí, deu mais a DM A DM deu no primeiro também, certo? 2x0